Você vê essa estante com um livro de coloração diferente, muitos autores de opiniões distintas. Mesmo assim, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, mais de 30 partidos são representados na Câmara, a maioria dos parlamentares inicialmente apoiando o governo. Eu pergunto a Renildo, nessas circunstâncias, como é possível, em relação a determinadas matérias da maior importância para a nação e para o nosso povo, converter a minoria que é a oposição numa maioria temporária e obter conquistas em favor do povo? O Legislativo é muito diferente do Poder Executivo. O Poder Executivo é chefiado por uma pessoa só, que é o Prefeito, o Governador, o Presidente da República, e o Legislativo, a Câmara, a Assembleia ou o Congresso Nacional, com a Câmara Federal e o Senado, é onde está a representação plural da sociedade. Ali estão os que venceram a eleição majoritária e também os que perderam. Todos os partidos que tiveram alguma representatividade na eleição estarão lá representados. Hoje, o nosso Congresso, a Câmara também, tem uma composição majoritariamente conservadora, que nós poderíamos dizer majoritariamente de direita, expressa um pouco o resultado da eleição que nós tivemos em 2018. Mas no Parlamento, às vezes, a matemática não funciona dessa maneira, porque ali se estabelecem discussões, ali se estabelecem debates, ali surgem problemas, surgem contradições. A pressão do eleitorado é muito grande e é muito eficiente, e agora com a internet é possível pressionar mais os parlamentares. Observe que no debate da Previdência Social, as pessoas que defendem a reforma da Previdência, elas fazem sempre um discurso genérico. Ela não entra no mérito da reforma, Porque entrar no mérito da reforma significa deixar claro que vai votar contra o trabalhador rural, deixar claro que vai votar contra a luta das mulheres, deixar claro que vai votar contra o benefício de prestação continuada contra a população mais pobre, deixar claro que vai levar o trabalhador brasileiro para o regime de capitalização e para a incerteza e insegurança lá na frente. Então eles fazem um discurso genérico de que o Brasil precisa da reforma da Previdência para crescer e para gerar empregos. Eles não entram no debate. Veja isso na Comissão de Constituição e Justiça, observe também na Comissão Especial que irá surgir depois, e observe depois no plenário que eles não entram no mérito do debate. Ou seja, é uma fragilidade que eles revelam de não ter condição de explicitar a sua opinião. Nessas condições, a pressão das ruas, a pressão dos movimentos, a pressão da internet se torna mais eficiente. E lá nós estamos fazendo um trabalho, mesmo com aqueles deputados que são nossos adversários na luta política e que votaram em um candidato diferente do nosso na eleição do Presidente da República, mostrando para ele que se ele vota impondo essas dificuldades ao trabalhador rural, às mulheres, às pessoas que são alcançadas pelo BPC, isso irá marcá-lo pelo resto da vida. Que ele pode ajudar o governo em outras coisas, em outras matérias, ou até em outros pontos na reforma da Previdência. Mas que há algumas matérias que ele não pode votar. Porque depois que acabar a reforma, o Paulo Guedes vai sair do Ministério da Economia e vai tomar conta do banco dele. Porque o Paulo Guedes é dono de banco, é um homem do sistema financeiro a vida inteira. E ele, deputado hoje, vai precisar voltar na casa das pessoas. Vai precisar voltar na praça. Para quê? Para buscar de novo o voto das pessoas. Então essas conversas, esses diálogos, esses argumentos, eles são muito eficientes. Em um governo que é desorganizado, em um governo que não conversa, com um presidente despreparado, é possível impor algumas surpresas ao governo. É possível impor algumas derrotas ao governo. E nós já conseguimos derrotar o governo nesse começo da legislatura. O Congresso já aprovou a Câmara e o Senado, relativo ao orçamento da União, o que se chamam de emendas impositivas, que seriam investimentos que, em sendo aprovados, necessariamente teriam que ser feitos, que o governo não queria. E nós conseguimos aprovar. E aprovar por expressiva maioria. Então há um trabalho dentro do Congresso, que combinado com a ação fora do Congresso, nas ruas, com os movimentos, com as pessoas, hoje com as redes que jogam um papel importante, é possível nós, mesmo tendo um número menor, vencermos várias batalhas no plenário. Depende muito de você. Uma outra parte importante da reforma da Previdência, que é muito ruim, é a desconstitucionalização da matéria Previdência Social. Desconstitucionalização, como o nome está dizendo, é retirar da Constituição. Quando você retira da Constituição, qual é a mudança? É que toda matéria constitucional, para ser modificada, ela precisa da aprovação de três quintos dos deputados e dos senadores. Se você tira da Constituição, basta maioria no plenário e você aprova. Então quando você tem um direito importante, como o direito previdenciário, que está colocado na Constituição, para mudar, o governo vai precisar, no Senado, de 49 votos. Se você desconstitucionalizar, ele vai precisar só de 41. Na Câmara, se tiver na Constituição, o governo vai precisar de 308 votos. Se você retirar da Constituição, precisará de apenas 257. Então diminui muito o número de votos que ele precisa para fazer novas mudanças. E se for muito fácil fazer as mudanças, você acaba indo para a insegurança, que é um negócio que pode mudar a qualquer momento. Então você cria a insegurança e a incerteza. Aquele direito pode ser retirado a qualquer momento. Qualquer conjunturazinha mais difícil, aquele direito lhe será negado. Por isso que é importante não permitir que a questão previdenciária saia da Constituição. Porque se eles criam o regime de capitalização, o trabalhador novo deixa de contribuir para a Previdência. A conta da Previdência vai continuar tendo que ser paga. Eles vão pagar como? Pode ser que mais na frente, mostrando que a Previdência Social, agora que o rombo aumentou, talvez o direito de quem já é aposentado esteja em risco. Porque se não há dinheiro para pagar, não faltará quem tenha ideias malucas para colocar em risco o seu próprio direito a uma aposentadoria que você já tem. Então é preciso que a gente compreenda todas essas questões, porque todos esses males estão num projeto só. Desconstitucionalização, regime de capitalização e uma subtração dos direitos, principalmente da população mais pobre. Todo esse conteúdo absolutamente contrário aos interesses do nosso povo, contido na proposta do governo de reforma da Previdência, que Renildo aqui explicou e esclareceu tão bem, é parte das próprias intenções gerais do governo Bolsonaro. E fica demonstrado também no depoimento do nosso deputado Renildo Calheiros que a resistência às intenções antipopulares do governo Bolsonaro se dá no parlamento, se dá nas ruas e se dá nas redes. Há espaço e oportunidade para cada um de nós participar. Se você tem interesse nessa luta e quer participar, se inscreva aqui em nosso canal. Acompanhe, opinhe, debata e acompanhe o desempenho de Renildo Calheiros nas redes sociais. Acompanhe, procure entrar em contato com o mandato de Renildo para se esclarecer mais e até contribuir com suas próprias opiniões. Defenda a sua aposentadoria. Ou no final, quem quebra é você. Uma campanha do PCdoB Uma campanha do PCdoB